Hoje, dia 1º de outubro, é celebrado o Dia Internacional das Pessoas Idosas. Há 21 anos, o Estatuto da Pessoa Idosa estabelece direitos e garantias fundamentais no Brasil. No entanto, apesar desse marco legal, os casos de violência, agressões, golpes financeiros e abandono continuam a crescer em todo o país, revelando uma triste realidade. Golpes financeiros, como o famoso golpe do empréstimo consignado, têm feito milhares de vítimas, enquanto o abandono familiar e maus-tratos também têm sido motivo de preocupação para as autoridades. A população brasileira está envelhecendo e rapidamente, e com isso a necessidade de políticas públicas que assegurem a proteção das pessoas idosas torna-se cada vez mais urgente. Mais do que nunca, é preciso conscientizar a sociedade sobre a obrigação de respeitar, cuidar e proteger aqueles que tanto contribuíram para o desenvolvimento do país. Vamos acompanhar os detalhes nessa reportagem especial. Com 21 anos de existência, o Estatuto do Idoso, criado para garantir o direito das pessoas com mais de 60 anos, ainda enfrenta a resistência de grande parte da sociedade. Com a criação da Lei 10.741-2003, o Brasil avançou consideravelmente nas políticas de proteção aos mais vulneráveis. No entanto, os crimes contra idosos vêm crescendo em todo o país. Entre os mais comuns estão as agressões. É considerado violência contra a pessoa idosa qualquer ação ou omissão que causa dano, que causa morte ou sofrimento. Ela pode ser psicológica, ela pode ser negligente, ela pode ser um abuso financeiro, um patrimonial. Entre os principais golpes aplicados em idosos estão o do falso parente, do falso funcionário de banco, fraudes onlines e os golpes da aposentadoria. A moça lá pediu para eu cortar o cartão do meu marido em cima do nome, mas que eu não danificasse a película do chip. Ela disse que criei na minha casa, aí foi na minha casa, no outro dia. Aí ela pegou e foi com a outra mulher. Aí elas pegaram e me iluminaram e levaram o meu cartão de crédito e tiraram a minha foto, dizendo que era para política. O idoso, devido a sua condição de vulnerabilidade, ele está mais sujeito a ser vítima, que são os crimes de violência patrimonial, violência física, violência no âmbito doméstico. A gente tem a situação de estelionato, das fraudes, como também os crimes de abandono, de maus-tratos. Esse também a gente recebe muita denúncia. Até junho deste ano, foram registrados cerca de 870 boletins de ocorrência envolvendo crimes contra idosos na Polícia Civil do Piauí. Em 2023, no mesmo período, foram contabilizados mais de 500 casos. O Estatuto do Idoso foi criado no dia 1º de outubro, com o objetivo de garantir os direitos das pessoas com 60 anos ou mais, e proteger essa faixa etária em áreas como saúde, educação, lazer, trabalho e assistência social. O Estatuto assegura, por exemplo, o atendimento preferencial, seja em empresa pública ou privada, além de descontos em eventos culturais e dá o direito ao transporte público gratuito a partir dos 65 anos. O Estatuto prevê ainda punições para crimes como abandono, discriminação e violência. E para assegurar a proteção e acolhimento de idosos vítimas de crimes, existem delegacias especializadas, além de canais de denúncia, como o Disque 100. Denúncias podem ser realizadas pelos canais disponíveis, o Disque 100, que é um canal amplo, que qualquer um do povo pode ligar e sua denúncia vai ser recebida, registrada, não importa a identidade do noticiante, apenas da vítima que a gente precisa identificar, pelos canais disponíveis na Polícia Civil, pode fazer também pelo Salve Maria, que resiste as violências domésticas, mas também de vulneráveis, pelo próprio canal da Polícia Civil, no próprio site da Polícia Civil, e presencialmente aqui na unidade policial. O respeito nunca envelhece e proporcionar a dignidade, o amor e a proteção por aqueles que sempre cuidaram dos filhos e netos é mais que um dever, é um ato de amor. Por meio de ações governamentais e envolvimento das famílias e da sociedade, é possível mudar essa triste realidade, sobretudo através da educação, conscientização e fortalecimento de redes de apoio, que são essenciais para a prevenção e combate a crime contra os idosos. Por lei, o Estatuto do Idoso, na Lei 10.741, de 2003, é obrigatório, a família, o Estado, a comunidade, proteger o idoso. Quando você vê uma pessoa idosa sendo maltratada, denuncie, denuncie, porque o idoso, ele não quer denunciar o filho, que é o agressor, ou o neto, alguém que está no seu âmbito familiar. Quando eu comecei a neuropatia em 2014, eu notei que eles começaram a se afastar de mim. A família, a esposa saiu de casa sem motivo nenhum, aí depois os filhos foram saindo junto atrás dela, por morar com ela, e eu fiquei aqui sozinho. Os filhos têm que ter essa consciência, que eles são sim, podem ser acionados, caso eles não cumpram com o dever de assistência. Porque a gente recebe aqui muita denúncia de abandono e de falta de assistência, que é justamente o idoso estar sozinho, e seus filhos realmente não estão prestando nenhuma assistência para ele. Na Constituição, no artigo 229, diz que é dever do pai e da mãe criar os filhos, criar, dar condições para os filhos. Mas quando chega a velhice, quando chega a idade que o idoso precisa, é os filhos que têm que dar essa proteção para o pai e para a mãe. Todos nós somos responsáveis pela proteção ao idoso. Cuide com o amor, que eles precisam de amor, carinho e atenção. Você sempre faz festa de Natal, eu não participo. Só que é só...